Ai, nossa, depois da última luta contra o Homem-Aranha, eu fiquei muito fraco, que eu, ele conseguiu acabar comigo, com uns outros caras lá, meu Deus, ele venceu, eu não acredito nisso, me mandou pra Narnia lá, no vídeo, não acredito nisso, e eu perdi a simbionte, que me fazia ser o Venom, peraí, o que é aquilo ali, preto, vindo na minha direção, meu Deus, é a simbionte, não acredito que ela conseguiu me achar, ela tá vindo, pra mim, pra gente voltar a ser o Venom, Finalmente, eu vou conseguir ter minha figança contra o Homem-Aranha, agora é só ela tocar em mim, vamos, toque em mim, Finalmente, eu voltei a ser o Venom, e agora eu tô muito mais forte, a simbionte ficou mais forte, e agora sim eu vou poder acabar com o Homem-Aranha, Peraí, o que é aquele lugar ali, parece uma casa, é uma casa, o Homem-Aranha tá ali, ai, ai, tô aqui, né, fazer meu trabalho, quer dizer, não é meu trabalho, né, Mas enfim, né, vou comer essa maçã, olha o que eu faço, igual da última vez que eu comi lá naquele restaurante lá, E o Venom me atrapalhou, mas dessa vez vai ser diferente, porque eu acabei com ele, então ele não vai poder me interromper, Estou certo? Hum, delícia, agora eu vou tomar o chá, né, jogar fora o prato, Ah, terminei, jogar lá na pia, ai, ai, tá quebrando tudo, mas enfim, né, fiz meu trabalho, acho que agora nada vai me atrapalhar e eu vou poder descansar, Ah, esse Homem-Aranha é preguiçoso, eu vou atrás dele e ele vai me ver, Ah, perueta, ai, não deu certo, ah, ah, vou destruir o muro e vou destruir essas porcelanas caras, Ah, vai ser meu plano, que daí, eu vou ter que comprar tudo de novo, Ah, ai, o que que é isso? Como é que você veio parar aqui? Você não tinha sido derrotado? É, mas eu voltei, toma! Ai, calma aí, cara, eu, eu nem terminei de, de, de tomar meu café da manhã direito, É, isso mesmo, ai, ai, você fez eu bater no teto, vai teia, vou, eu vou jogar essa teia bem na sua cara, Ai, você se jogou mesmo, ui, e, toma! Ai, e por que você vai me puxar? Já que você é grande, eu vou te fazer bater no teto! Ai, e agora que tá assim? Toma! Ai, minha cabeça, para de fazer isso! Ai, 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 por que eu sou tão grande? Ai, 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 para com isso, minha aranha! Ui, minha cabeça, o que é isso que você vai fazer agora? Meu Deus! Ai, ui, de novo não, eita, nois! Ai, isso de se aprender, ela não atrapalha meu café da manhã! Ah, mas você esqueceu de uma coisa, eu também sei puxar! Eita, nois! Ui! É, mas eu que tô usando a teia! Ah, isso não significa nada! Tchã! Ai, pensei que eu tava seguro! Mas você não tá! Vou destruir essa teia! Tchã! Ah! Agora estou livre! Mas enfim, mas enfim, por que você quebrou minhas porcelã na cara, velho? Aquilo custa uns 100 reais, sei lá quantos reais custa aquilo, cara, é muito caro! Era esse o meu plano! E agora seu teia tá desabando, toma! Ai! Ai! Ai, a gente tá sendo esmagado! Mas eu sou forte! Vou pegar essa barrona! Essa barra de ferro! Gigante! E vou jogar ele na sua cara! Não faz isso, velho, irmão! Eu vou fazer! Sabe por quê? Por quê? Porque eu quero minha vingança! Todo vilão fala isso! Quando o herói vence ele! E agora toma! Essa barrada! Na sua! Cara! Eita! Ai! Nossa! Eita! Toma essa! Meu Deus! Eita! Eita nóis! Você tá controlando essa barra muito bem não, hein? Ah! Para de judiar! Eita nóis! Ai! Minha cadeira! Eu vou jogar essa cadeira em tu! Ai eu quero ver! Ai! Meus ossos! Vou pegar essa cadeira aqui e jogar em você! Agora sim! Ah é? Pois eu vou jogar! É barra de ferro em você! Como quiser! Ai! Ai! Que que é aquela cadeira falando? Ai! Eu lembrei que ele tinha falado! Mas... Que? Ai! Essa cadeira é um bumerangue agora! Ih! Agora que só tá com uma mão eu vou jogar nele! Ih! Ai não! Ui! Que isso? Ela tá mal reta! Para que ela tá reta assim, cara? Oh! Oh! Eu acho que eu falei demais! Ai! Oi! Ai! Ai! Nossa! Socorro! Socorro! Ai! Você fez! Isso é eu! Como você ousa ver não! Acaba comigo desse jeito! Ah! Ah! Eu queria minha vingança! Não estava agir claro? Tchá! Super pulo! Até... Sober demais! Tchá! Ha! Ha! Ai! Ai! Ah! Eu não vou deixar! Ah! 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 Que que é isso, cara? Eu não sei! Essa tá acabando com você! Ah! Ai! A barra de ferro! É! Agora vai cair em cima de você! Ai! Ai! Tamo amassando! E toma mais esse peso! Toma! Ai! Meu Deus! O que tá acontecendo? As vozes estão trocando! É verdade! Ai! Meu Deus! Calma aí! Eu fui preso! Fiquei preso igual você! Não! Ah! O que eu faço agora? Eu tô preso! O que você tem na manga agora, Homem-Aranha? Você já fez tudo o que você pôde! O que você pôde! O que você tem agora na carta na manga? Joga-se! Cadê-se na sua cara? Oxe! Cadê-se? Meu Deus! A cadeira tá voando! Eu sei disso, Venom! Você até parou de... De interpretar o personagem, né? É, ué! Ah, não! O que é isso? Ai! Meu Deus! Ai, minha cabeça! Ai! Ai! Minha cabeça, cara! Para! Você tá... Ai! Minha força! Pode bater essa cadeia na minha cara! Ai! 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 Meu Deus! Para! Ai! 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 Ufa! Você me libertou! Ai! Ai! Eu odeio essa barra de ferro! E agora, sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Ai, meu Deus! Meu corpo! Ai, eu voltei! Ah! Acabar com você! O que você tem agora na... Na manga? Eu tenho! Mamãe de jogar você! Para a mania! E como você vai fazer isso? Ai! Coisa barra de ferro não, né? Você não vai fazer isso que eu tô pensando não, né? Ah, eu vou! Ah, eu vou! E... E... Toma! Ai! Meu Deus! Eu vou voltar ainda! Não! Ah! Ufa, hein! Consegui! Venom! Foi embora! Consegui vencer ele! Ufa, hein! Ufa! Ah! É fácil! Mas também, né? Eu já tava acostumado esse meu novo traje também! Esse meu traje novo tá muito melhor, cara! Mas enfim, né? Agora eu tenho que voltar... Eu tenho que achar uma casa nova, né? Porque aquela... Aquela lá já foi pro saco! Mas enfim, né? Vou lá! E... Fui!